Vocês são casados há quanto tempo? Doze anos. Caralho, não tem problema. Casado há dois anos. Mas junto, dois anos. Junto há doze anos. Quanto vocês se conheceram? Cara, eu acho que ele nem era viado. Eu ficava dando em cima dele pra caralho. Ele dizia, cara, a gente vai pro inferno. Mas vai aí você, então não tem problema. Então eu fiquei, porra, eu fiquei no pé dele um tempão. Como assim ele nem era viado? Eu acho que não, porque ele passou uns dois anos pra me querer. Ele namorava com menina. E eu namorava com menina também. E aí, macho, eu sei que ele passava por mim pra jogar bola e eu dizia, Oxente, que gostoso esse cara. Martu namorava com menina? Martu era assim? Sim, sim. Eu já sabia total, né? Eu dizia, não, eu namorava com menina porque eu... Porque tinha que parecer algo. É, eu precisava saber e o povo não sei o quê. E aí ele passava por mim pra jogar bola. Eu trabalhava na Lann House na época. Eu dizia, Oxente, tô gostando desse cara. Gamei. Eu tô apaixonado por esse cara aí. Comecei a... Na época do Orkut ainda, né? Eu comecei a mandar mensagem pra ele. Eu dizia, cara, vamos ficar. Caralho. Mandava aquele depoimento... Não aceite. Eu sempre fui muito objetivo. Dizia, vamos ficar. Ele, não, cara. O Xenho tá me estranhando, hein? Oxe, bicho, qual foi? Ele veio tirar satisfação uma vez comigo na praça. Ei, cara, deixa eu dizer uma coisa a você. Nada contra. Não sei o quê. Pá, mas eu não curto. Eu dizia, vamos ficar. Vamos ficar, vamos só. Vai, eu vou te meter a porrada. Não, não, vamos ficar, pô. Você tá apaixonado por isso de violência? É, eu dizia, cara, vai ser massa. Ele, não, pô, não curto, não. Pá, papai, passou. Só que aí, eu disse, eu vou ficar amigo, então? Caralho. Eu precisava ficar perto dele. Eu disse, eu vou ficar amigo? Não, amigo eu fico. Ah, eu digo, pronto. Então, começamos a ficar amigo, conversando em MSN, pá. Eu digo, olha essa música aí. Aí mandava uma lá e a Kelly. Aí mandava uma lá e a Kelly. Aí ele, porra, ele mandava um lá, outra música. Acabou. Subnique. E aí, macho, só sei que a gente... Pronto, aí tem uma festa de uma prima minha de 15 anos. Eu disse, olha, cara. Ei, macho, vai ter uma festa de uma prima minha de 15 anos, vai ter umas primas minhas que eu tava afim de você. Caralho, no caso eu. É, tem umas primas minhas afim de você, então eu vou levar... Vamos comigo? Aí, bora, poxa. Ele era afim de uma prima minha. Ele já ficava com uma prima minha, inclusive. Que foi a primeira prima que eu esperei uma briquita na vida, inclusive. É? A gente dividiu essa briquita, foi. Não vamos lembrar disso, não. E aí... Calma aí, calma aí. Pera aí, caralho. Pera aí, pô. Calma aí, você e o seu marido dividiram a briquita. Não, em momentos diferentes. Minha prima sempre foi muito generosa. Entendi, entendi. E aí, pra me testar realmente, ela dizia, vai. Ela sempre gostou de chupar uma da briquita. E eu ficava botando a língua, ela dizia, não, eu tenho que gostar dessa porra. Isso aí é um suquinho. Porra, não vamos lembrar disso, não. Vamos voltar. Vamos voltar pra rua. É. Macho, aí só sei que vamos pra esse aniversário da minha prima. Uma prima do lado, outra do outro. Tá aí, ele na minha frente. E eu, aquela cena clássica da perna, né? Roçando a perna com perna. Deixando, digo, ó. E eu, pô, com a perna, a perna acabou. E aí, ok. Eu disse, cara, vamos ficar, né? Aí, não, velho. Não sei o que. Pô, que fodeu. Qual é o plano agora pra fazer esse macho? Aí ia ter uma festa na cidade. E eu disse, vamos pra essa festa, bora. E aí, eu disse, vou tomar. E eu não bebia, né? Eu não sou de beber. Então, vamos tomar todas. Ele bebia, eu digo, vamos beber. Comecei a beber com ele, pau, com os irmãos dele. Pá, pá. Fiquei bêbado. Eu disse, vamos mijar. Vamos lá, vamos mijar só, ir embora, não sei o que. Todo. Entramos no banheiro lá do restaurante. Eu fiz o seguinte, né? Tranquei a porta aqui. Eu disse o seguinte, ou a gente se beija. Se fosse hoje, seria abusível essa porra, né? Ou a gente se beija pra você testar. Porque você precisa. E não, cara, eu sei que eu não gosto. Eu digo, mas você precisa testar. Porque assim, ou a gente se beija, ou pra mim tirar isso da minha cabeça. E você, cada um, pro seu lado. E você me prova que você não gosta. E ele fez... Tá, bora, bora, bora. Diga aí, olha. Macho, acabou. E o povo querendo mijar do lado de fora. Deixa eu entrar. E eu quero a mão aqui no negócio, juro por Deus. E aí rolou o beijo e ele fez, caralho. Gostei, irmão. Caralho. E foi exatamente assim. E aí vocês namoraram a partir desse momento? Cara, não, aí pra transar foi outros dois anos. Porque aí ele dizia que a gente ia pro inferno. E aí ele dizia a igreja. É, aí vamos sarrar só de bermuda. E eu, que porra. E aí foi mais dois anos. Até, meu amigo, foi quase um... Mas tá até hoje. Doze anos já juntos. É uma história legal. É nossa história, né, velho? Sim, sim, sim. É a nossa história, é a nossa parada. E aí